Olá pessoal, estamos aqui então com a minha segunda mandaçaia. Acabei de pegar um amigo que vendeu, uma matriz vinda lá do sul, de MQQ. Esses são os meus primeiros instantes com ela. A caminho de casa, vou posicioná-la e amanhã, essa noite eu abro, amanhã a gente dá uma olhadinha juntos, ok? Pronto, caixa no lugar, recém-adquirida, hoje à noite eu solto as bichinhas, tá doidinha pra sair aqui, ó. Hoje à noite eu solto. Estamos aqui então, caixa devidamente identificada. Hoje é dia 1º de abril de 2018, soltei essa última noite e aí estão elas aí, limpando a casa e reconhecendo o terreno. Mais uma novidade também é a chegada do terceiro e acredito que seja o último enxame que eu comprarei, né? Também vindo de Santa Catarina. Esse ainda está preso, chegou essa madrugada, então na próxima noite também soltarei. E esse é o meu primeiro. Que vocês acompanharam a colheita do mel dessa alça intermediária, que novamente está quase que completamente preenchida. Bom, hoje então, nós vamos fazer uma revisão nos três enxames, né? Esse daqui já conhecido já. O meu primeiro enxame, bastante forte. Movimentação muito boa. Vamos dar uma olhada como é que está aí por dentro também. E aí, temos o terceiro, que é esse. A gente vai dar uma olhada também. Como é que estão os discos, né? Porque hoje o dia está muito bonito. Céu super azul, sem nuvens. E conforme for, conforme o resultado que obtivermos aí nas revisões, faremos aí algumas divisões. Pessoal, vamos acompanhar comigo aqui. Primeira vez que eu vou abrir essa aqui. Vamos ver como ela está. Se dá para a gente dividir. Se não dá. A rainha está subindo com o disco maduro aqui em cima. Não sei se vai rolar, não. Tem bastante pote de mel. Só que os discos maduros estão aqui em cima. Esse aqui não vai rolar, não. Vamos dar uma olhada nessa segunda. Como é que está? Nossa, ela está simplesmente lotada de mel. E também está com o disco maduro em cima. Você vai observar. Você vai observar. A costura está aqui em cima. Bastante abelha. Muito bom mesmo. Anchona. Mas, não vai rolar acho que de visão, não. Bom pessoal, vocês viram, estava com discos verdes em cima. Então, eu achei, como ainda tenho pouca experiência, achei melhor não dividir agora. Hoje o dia estava ótimo para isso, mas não vai rolar. Mas, serviu para fazer uma breve revisão nas duas caixas novas, que estão bem bacanas, principalmente essa número 3. Está muito forte. Não conseguia fechar de jeito nenhum. Tive que tirar o geoprópolis, porque estava apertando as abelhas com plástico contra o geoprópolis na hora de fechar. E, na verdade, devido a ter muita abelha voando por ali, e deu tempo para tirar bastante. Só que foi tirado só dessa caixa número 3. A quantidade bem grande aí. Vai virar atrativo. Então, provavelmente a minha estratégia, que era de fazer uma transferência de 2 para 1, usando essa caixa 3 e aquela caixa 2. Pegando os discos dessa caixa 2 e as cambeiras dessa caixa 3. Não vai rolar, porque ambas as caixas estão com discos verdes em cima. E, devido a minha falta de experiência, eu achei melhor não fazer. Vou esperar até ficar os maduros em cima. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro na caixa número 2. Bastante abelha tem. Porém, os discos mais maduros não é possível nem observar onde eles estão. Não está na hora. Aproveitar também para revisar logo a caixa número 3. Essa aqui é mais complicada sempre para botar as abelhas para dentro. muito, muito, muita abelha, muito forte. Nossa senhora, não entrou a abelha por dentro da camisa. não está na后 upa. E... Opa, ó... Essa aqui... tem discos maduros. E daria para pensar em dividir. Pessoal, essa daqui acho que vai rolar.